Essa é a hora certa de você mudar a sua casa, colocar uma persiana diferente, colocar um carpete de madeira. Por que na Proge Piso? Porque a Proge Piso tem preços bons, facilita o pagamento até quantas vezes? Até quatro pagamentos. E um detalhe, se você quiser vir comprar e levar na hora, nosso depósito é pronto e entrega. Tá vendo? Pode vir comprar e carregar se quiser. Tá certo? Então vamos lá. Vamos falar de novo o piso. Eu vou pegar uma tábua aqui pra mostrar pra você, mas olha só os tons que tem aqui. Vamos falar um pouquinho do novo piso. Fala pra mim. Novo piso 4mm. Esse 4mm ele é colado, tá? A partir de 18,90m² colocado. Esse daqui é novo piso em estilo. Tá vendo? Tá lindo. Não gostou desse tom? Olha, tem mais fim, tem mais escuro também. Venha com o tempo que vale a pena negociar com o pessoal da Proge Piso. Eles adoram vender. Se você quer comprar, achou o caminho certo. Agora a gente vai falar de um piso que tá revolucionando. A gente vai falar do Lamy. E eu queria que você contasse pro pessoal o que acontece com esse piso. Esse piso é o primeiro carpete de madeira do Brasil. 100% madeira, tá? Ele aceita duas raspagens, tem bitola de 1.6 de madeira maciça. Tá bom. Pra quem não sabe o que é bitola, eu não sabia também, o Ivo me explicou. É essa camada aqui, tá vendo? Essa camadinha aqui, ó. É. Ela tem 1.6 de maciça. Ó, isso aqui. Isso aqui é tudo madeirinha. Essa daqui é 100% madeira, tá bom? Então suporta duas raspagens. É. Pode trocar cor. O piso tá um pouco desgastado com o tempo de uso. Vamos trocar cor, raspar. E um detalhe, é exclusivo da Progepiso por enquanto. R$ 26,90 m² colocado até 4 pagamentos. Gostou do preço? Claro, gente. Com tudo isso que o Ivo disse, por R$ 26,90 m² colocado, tá super barato. De segunda a segunda das nove, 18h30, endereço de vocês. Rua Independência, 793 no Cambuci. Telefones. 274-5336-279-9879. Nesse final de semana, estamos esperando. Corre.